Pela primeira vez, sozinho Lutando contra medos e aflições Fugindo e olhando em tantas direções Sem nada mais Só seguindo até chegar nesse lugar Só então eu pude ver Quanto tempo sem te conhecer Faço dessa pedra um altar Pra me entregar Um voto pra vida toda Deus no topo das escolhas O primeiro, primeiro Acima de mim Acima de mim Pra me entregar Um voto pra vida toda Deus no topo das escolhas O primeiro, primeiro Acima de mim Só seguindo até chegar Nesse lugar Nesse lugar Deus no topo das escolhas O primeiro, primeiro Acima de mim Pra me entregar Um voto pra vida toda Deus no topo das escolhas Deus no topo das escolhas O primeiro, primeiro O primeiro, primeiro O primeiro, primeiro Acima de mim Um voto pra vida toda Deus no topo das escolhas 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 Amém. 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 Amém.